Depois, alguns discursos delas também são um pouco ambíguos. Encontrei, e é o meu último slide, alguns discursos que, para além daqueles... Por um lado, há a ideia da vingança. As mulheres Yazidi, em particular, muitas das citações que lhes são atribuídas, é a ideia da vingança. O que fizeram com as nossas mães, as nossas filhas, as nossas irmãs, é uma coisa que tem de ser vingada de alguma maneira. E eu estou nisto para matar aqueles indivíduos. Por outro lado, dizem coisas como estas. O combate masculino recorre mais ao físico, enquanto as mulheres utilizam mais a inteligência e o planeamento. A mulher sabe quando usar as armas e é com naturalidade contra a violência da guerra. No entanto, somos obrigadas a defendermos. Fomos educadas para este tipo de pensamento. Ou a outra, a IPJ foi criada para defender não só as mulheres curdas, mas também árabes, turcomenas e assírias. Sem uma defesa eficaz, a vida genuína da sociedade é impossível. As armas e ações militares nunca foram o objetivo para nós. É somente um método para estar em segurança. Somos a favor de métodos políticos de resenção do conflito. E acho que era bastante dominante. Não posso fazer disto de ciência. Atenção, não foi sistemática, foi uma recolha. Mas é a minha intuição, a minha percepção é que há muito este tipo de... Bom, e há a contradição. Como dizia, de facto, aparece também o outro tipo de afirmações. As IPJ não são uma formação militar, são forças de defesa. Ensinemos táticas de defesa. Esta é a linha principal da nossa atividade. E pronto, e seriam estas as questões ou desafios que deixaria. E passava agora a palavra à Câmara Pinto. Vamos falar.